Maldade na mente dessas loucas Passou das duas é pouca roupa Sou fumaça e adrenalina Chove, canta e elas no clima Tudo se jogando já na intenção Que essa aventura mais tarde Vai descer no chão e as amigas Tudo de Gucci, vende, praga E o golpe não para, não para E elas tão tudo pro crime Tão jogando na cara E compra pra de golpe Maldade na terra os quebrados E elas tão tudo pro crime Tão jogando na cara E o golpe não para, não para E elas tão tudo pro crime Tão jogando na cara E compra pra de golpe Maldade na terra os quebrados E elas tão tudo pro crime Tão jogando na cara E o golpe não para, não para, não para Maldade na terra os quebrados Maldade na mente dessas loucas Passou das duas é pouca roupa Só fumaça e adrenalina, chove, canque, elas no clima Tudo se jogando já na intenção Que essa aventura mais tarde vai descer no chão E as amigas tudo de Gucci, vende, praga E o golpe não para, não para E elas tão tudo por cri, tão jogando na cara E golpe atrás de golpe, lutina, até os quebrados E elas tão tudo por cri, tão jogando na cara E o golpe não para, não para E elas tão tudo por cri, tão jogando na cara E golpe atrás de golpe, lutina, até os quebrados E elas tão tudo por cri, tão jogando na cara E o golpe não para, não para, não para E ative o grupo de